Estou aqui Apenas como servo Estou aqui, me faz ouvir A caverna não é o meu lugar Eu conheço o teu poder Já vi fogo consumir o altar Me dá forças pra seguir Vem sobre mim A tua voz Me faz voar Vem sobre mim Meu coração É o teu altar Vem sobre mim A tua voz Me faz voar Vem sobre mim Meu coração É o teu altar A caverna não é o meu lugar Eu conheço o teu poder Já vi fogo consumir o altar Me dá forças pra seguir Pra seguir Pra seguir Pra seguir Vem sobre mim A tua voz A tua voz Me faz voar Vem sobre mim Vem sobre mim Meu coração É o teu altar Vem sobre mim Vem sobre mim, a Tua voz me faz voar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar